em Manaus. Programa Café Caipira, oferecimento Café Pantaneiro, o verdadeiramente raiz. Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, estamos começando, graças a bom Deus, mais uma edição do nosso programa Café Caipira, aqui pela sua TV Cultura, TV Mais, canal dezessete ponto um para todo o estado de Mato Grosso. Agradeço aí sempre a sua companhia por rádio, de segunda a sexta-feira, das cinco às sete da manhã, pela Metrópole FM, cento e cinco vírgula nove megahertz, atendendo a região central de Cuiabá, baixa o nosso aplicativo, Metrópole FM Cuiabá e Cunilaranjada, é gratuito, não precisa de fone de ouvido e você nos acompanha por onde você estiver. Bom, hoje eu estou trazendo aqui amigos de longa data, né? E claro, vocês, né, ficaram surpresos, né, porque eu consegui trazer eles, estão falando de Zé Mulato Cassiano, ontem estivemos junto aí colocando uma parte da prosa em ordem, mas dessa vez vai ser de público, né? Não vai ser em segredo, não, a gente vai estar no bate-papo aqui, com certeza, regado a muita música caipira e boas histórias e conversas. acesse aqui, ó, www.programacafecaipira.com.br lá interagindo conosco através do nosso mural de recados e através das nossas principais redes sociais. Vou fazer um breve intervalo, voltamos em dois minutinhos, não sai daí, volto já. Naquele momento especial para um café, você não vai se deixar levar por qualquer marca. Escolha o café de origem superior e produzido no sul do estado de Minas Gerais. O café pantaneiro tem sabor único e marcante. café pantaneiro, o verdadeiramente raiz. É isso aí, estamos de volta rapidamente no intervalo comercial nosso. Muito obrigado a você pela companhia, eu quero dar sua audiência. Esse é o nosso programa Café Caipira, aqui pela sua TV Mais, TV Cultura, canal 17.1 para todo o estado de Mato Grosso. Estou recebendo hoje aqui amigos e irmãos que fiz pelo encontro de violeiros de Pochorel e e esse encontro no qual eu fiz grandes amizades, tive a honra de ser amigo dos meus ídolos, né? E um deles aqui, é pra não tocar, já tá levando o Broca na entrada. Bom dia Zé Volato, bom dia Cassiano. Bom dia, um prazer tá com você aqui, mais uma vez. Satisfação meu irmão, satisfação viu? Ontem a gente teve um, comer um peixinho na casa, nosso amigo Augusto, né Augusto? É. Um peixinho bom lá, jantamos, é um prazer receber vocês aqui no programa. Ô que bom. Foi um dia bastante corrido pra vocês, já imagino que já devo estar um pouco cansado, mas prometo não enrolá-los muito aqui não. E é um, pra mim é uma grande satisfação e morro de inveja de quem for assistir depois. Ô rapaz, pra nós é um prazer, um abração pra todos os telespectadores que tá espiando nós lá, um abração pra vocês e vamos contar umas modas aqui que eu não sei nem qual é que é, mas não, vamos administrando aqui. Começa com o Blue, o Blue Caipira. É. Então aproveitar, né? E a gente tem o horário pra falarmos aqui, pessoal, do, da, da, do telefone de contato, aproveitar, mandar um abraço pro Davi que tá ali nos bastidores. É, 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 é a hora de ajudar no boleto, né? Não, e outro, Davi, agora que ele tá, é, guiando a gente por aí, tem hora que ele tá sendo guiado por nós também, Deus guia nós três. É, graças a Deus. Tá indo tá muito bem. Bom demais, vamos aí a primeira? Vamos lá. Vamos lá. Manda bala. Eu acho de vida, a tardinha é bonito, o bom dia que você deu aqui agora, tá, o sol tá brotando ali, ó. Uhum. Vamos cantar, é, sertão ainda é sertão. Vamos também, vamos lá. Vamos lá, ei. Vem, vadinho, urraneiro, pastão do lã no varjão. Panabazante do rio, roça de arroz e feijão. O meieiro acontente com o vício da plantação. Ora, cantora, subia, o trincho não alcançou. Ah, nem fico envelhecido, pois nem tudo está perdido. Sertão ainda é sertão. A passarada ainda canta, curiós, corrupiã. Trinca ferro, dangará, sabia, saracurã. Ouçam a sulfatregência, cantando pé de mamão. Na capoeira fechada, canta o príncipe azulão. O canto de uma perdiz, faz-se inspirar feliz. Sertão ainda é sertão. O canto de uma perdiz, faz-se inspirar feliz. Dá para não ser dos humanos que destrói em nosso chão Mas para onde a motocerra e o trator nunca virão Não tendo ouro nem prata que a meu ver é perdição Aqui a mãe natureza, rei, louva a sua beleza Sertão ainda é sertão Aqui no meu pé de serra aflinquei o meu coração Os espelhos fiz de paz por poesia no leitão Os madames pura fé, os barrotes de ilusão Cobrindo do desespero, sai desafio à solidão Nesse mundo onde meu Deus foi, vivendo os dias meu Sertão ainda é sertão Aê, cachorro! Isso tem com café caipi, fica bom Fica bom Mas sabe por que? Quem nos acompanha há tantos anos Ele falou que não pode tocar Não, não tem problema, deixa o Zé tocar Deixa eu dar uma satelilha natural Mas quem nos acompanha sabe que a gente grava durante a tarde Porque é difícil você achar músicos que cantam, né? Que acordam pela manhã pra cantar Então eu prefiro ter a logística de gravar durante a tarde De você dar um bom dia durante o dia Mas por conta da logística, viu gente? Hoje eles tiveram outros compromissos Então já tá escurecendo aqui Por isso que nós estamos gravando nesse horário aqui Vamos ver como tá amanhecendo Bom dia pra vocês Bom dia pra vocês E o encontro de violeta e pochorela Só 22 anos, né? Indo lá 28 Não foi 22, né Augusto? Me ajuda aí, pesquisador 20 mesmo É, 20, né? 20 esse ano, é Era pra ser 21, mas por conta da pandemia Teve um ano que não foi possível Ah, é, você não errou em nada Foi dois anos perdidos Em um encontro por causa da pandemia É, foi mesmo Que seja permitido levar pro outro lado do universo Tomar que ela não pega do jeitinho pra lá, não Deus é mais É uma grande satisfação sempre estar com vocês Esse ano, infelizmente, eu não consegui ir ao encontro Minha mãe quebrou a perna em casa Tem que dar atençãozinha pra família também, né? Mas não falta oportunidade Ainda mais a gente que é pior de coisa de violeta O nome da minha mãe é Alice Dona Alice, abração pra senhora E todas as mães que estão por aí É, com certeza Mas é sempre uma satisfação estar com vocês E é difícil separar nove músicas aqui dentro do programa Pra botar quantos anos de carreira Pelo menos quase 50 vocês cantam oficialmente, né? Junto ou não? É, já tem um tempinho, rapaz Nós vamos acabar aprendendo uma hora Porque a gente gosta disso e continua fazendo, né? E é muito bom porque a música caipira Muito bem representada hoje por vocês, né? É, porque dos Ontem nós conversamos, né? Carciano Nós Na nossa pós-janta Infelizmente a maioria dos Dos ídolos, né? Não tem problema, deixa ele tocar Deixa ele tocar É, os ídolos, né? Tipo Carreirinho Nós citamos outros nomes Infelizmente não estão mais entre nós, né? Léo, Zigzeca Franco, Zigzeca, Léo e Léo E tantos que se foram, né? Bom, pessoal Quem quiser contratar Zé Mulato e Cassiano O telefone vai estar aqui no rodapé Tem a rede social também da dupla Fica no comando do nosso Querido amigo e irmão ali do Davi Que tá ali nos bastidores Mas vamos aproveitar vocês Eu quero ouvir mais moda, vamos ouvir? O nosso Instagram, gente Não pode esquecer É Zé Mulato e Cassiano original Original Com o Davi no comando dessa coisa Sábio e Cassiano É estragando, é estragando, não Estragando, não É, estragando, não Vamos ouvir moda Vamos cantar uma Guarana Que a gente, o povo pode acusar A gente não tem cotovelo Nem nada de romântico Vamos cantar uma moda chama Que nós gravamos no CD mais recente Conta Corrente Vamos ouvir Conta Corrente, lá Se tem um saldo em seu coração Tenho retirar o que depositei Se não tiver funsos eu peço desculpa Porque ser amado eu acreditei Pra me entrar na minha errada Com minha esperança sem nenhum valor Que minha ponta esteja fechada Eu tenho a sua mente Saldo devido Mas se tiver crédito serei feliz Eu quero um empréstimo do seu amor Pagarei com juros e dividendos Pra que eu não seja mais um sofredor Venho em horário de expediente E entro na fila dessa ilusão Há outros clientes já em minha frente Que também desfusam o seu coração Só por maldade o quarto é destino Você logo chama e reclama da hora Assim o horário do sonho termina O banco fez e você vai embora Eu tenho pedido ao banco da sorte Que financie a tranquilidade Pra que eu receba o amor que almejo Que tenha um saldo de felicidade Eu tenho pedido ao banco da sorte Que me financie a tranquilidade É que eu receba o amor que almejo Que tenha um saldo de felicidade Bonito, hein? Ainda bem que hoje é sábado Quanto é correndo sem mencionar dinheiro Hora nenhuma Bonito, hein? Ainda bem que hoje é sábado Vamos falar um pouquinho de Pochorel Pessoal que não conhece aí, né? A história do Encontro de Viola e Pochorel Foi um sonho, né? Um grande sonho do querido Paulo Cruz Né? E juntamos aí com outro doido Que era o nosso amigo Zé de Souza, né? E o Celso Mauro E o Celso, o grande Celso É verdade Eu não sei se aquilo é um trio Ou se é uma tripa Que no final deu certo, né? E graças a Deus foi uma festa Idealizada com muito custo, né? De suor de trabalho E que se tornou esse grande evento De referência a nível de Brasil Por que não o mundo, né? É, tá lá Da música caipira O Encontro de Viola e Pochorel Se tornou aí com certeza O pioneirismo dos encontros de violência No Brasil, afora, né? Ah, daí é um reduto de proteção Proteção e conservação da música caipira É, verdade, verdade Bom, pra você que quer contratar Os emulados cassentos Tá aqui, tá aparecendo o rodapé aqui Telefonte de contato A rede social da dupla Fala com o nosso amigo Davi Tá ali nos bastidores É, aquele precinho camarada Não chega nem a 500 mil, né Davi? Não, porque Não é danado, né? Vai com helicóptero, né? Bailarina, né? Não, nós não somos malgras de cidão Se alguém quiser dar um pouco mais Não tem problema A gente não vai Repelir o companheiro Ai, ai E aí Bom que o clima de Cuiabá Tá mais ameno, né? Eu particularmente confesso a vocês Que eu não conheço Brasília Não conheço Brasília Não conheço Brasília Fala que lá é muito seco Mas Pra vocês que viajam o Brasil Vocês tiram isso De letra, né? É, lá é um pouquinho mais Mais fresquinho que aqui, né? Hum Mas você se acostumar Tá achando bom Agora nojinha de fora Ficar achando que tem medo É, dá uma sentida, né? Aí nós fica tocando assim Aí nós estamos aqui no É um prazer, viu? Falando sério É um prazer Estação toda minha Fazendo com você Parece que é a primeira vez, né? Que nós É, é verdade Ficamos o oceano aqui, né? É, é verdade Eu sempre mando um abraço pra todos Que tá vendo nós, né? É, é verdade É verdade É muito bom Tá recebendo amigos E a gente, graças a Deus Tem aqui, pelo menos A questão regional Zé e Cassiano A gente trabalha tantos anos, né? Então é difícil você não ter uma Aonde a gente vai Não ter grandes amigos E colegas de música De arte E ter oportunidade Pra gente que trabalha mais Gosta e trabalha música Mais caipira Especialmente Ter essas oportunidades Como estarmos agora aqui É Tem muito negro no Brasil Que você acha Oi, você acha que você é rico? Não, rico é nóis Que tá aqui, ó Aqui Não, é Eu vou dizer que é relativo Não só falta dinheiro Mas É, tá tudo de boa Ouvir mais uma Vamos fazer o intervalo De mais de Valvino Moda Vamos ver o que É, rapaz Eu vou lembrando De moda boa aqui Pelo menos Eu gosto muito Às vezes eu gosto demais E eu penso Pra não gostar Mas nós vamos mandar Aqui de coração Felicito Principalmente Eu confio Ô, meu amigo Obrigado É, o Cururu É o Diário Do Caipira Bom, tá bem Voltamos já Mas a gente vai ouvir No modo Vamos lá Eu já morei na cidade Mas não pude ser feliz Voltia a viver no mar Onde está a minha raiz Eu hoje quando acordei Fiz oração Costumei Onde nenhum mar Café Eu me banhei Na cajueira A menhei lá pro corral Pra despreitar a rancheira Parei pra soltar o canto Do sabiá laranjira Passarinho apaixonado Que traço o canto O magoado A poesia brasileira Eu já morei na cidade Mas não pude ser feliz No dia do rei no mar Onde está a minha raiz Logo depois de armocei Fui descendo a corredeira Ter a ceva de piau No poço da grameleira Pesco quase todo dia Eu gosto da brincadeira Mas só pego um ou dois Desperdiçar é besteira Somos só dois no ranchinho Gosto do peixe fresquinho E aqui não tem geladeira Desse jeito Eu já morei na cidade Mas não pude ser feliz Voltei a viver no mato Onde está a minha raiz Subi pra apanhar a lenha A beirando a capoeira Observei lá na roça Um rato de uma mateira Voltei brilho esmagrelo Pus o baio na cocheira Pus o baio na cocheira Porque amanhã é domingo Quero dar uma carreira Com um pouquinho de sorte Quem sabe ela vai pro corte No baio na cocheira No baio na cocheira No baio na cocheira Eu já morei na cidade Mas não pude ser feliz O dia viver no mato Onde está a minha raiz Tô rematando o serviço Só pego segunda-feira Pus o baio na cocheira Pus o baio na cocheira Pus o baio na cocheira Caboclo ir pra cidade É cair na ratulina Enfim terminou meu dia É hora da ave maria Vou rezar com a companheira Naquele momento especial Para um café Você não vai se deixar levar Por qualquer marca Escolha o café de origem superior E produzido no sul do estado De Minas Gerais O Café Pantaneiro tem sabor único e marcante Café Pantaneiro O verdadeiramente raiz É isso aí, estamos de volta rapidamente no nosso programa Café Caipira Estamos de volta E é meio escurecido, hoje diferenciado Mas grava o período da tarde, conforme eu falei Estou aqui com os meus amigos, Zé Mulato Cassiano E claro, a gente está muito à vontade O problema é que a gente é meio sem assunto, né Zé? Ainda bem que nós estamos regrando um pouquinho Se não viram falar agora O Augusto marcou uma janta, claro, virou um café da manhã Se largasse na prosa Família, tudo mundo bem? Graças a Deus, a esposa Graças a Deus também Estou com saudade dela, que tem dois dias já que eu não aviso É muito amor, né? Mas acho que está tudo bem lá, graças a Deus A família é base de tudo, né? Aproveitar e mandar mais um beijo para minha mãe, senhora Dona Alice Está lá em Panchego de Nosso Lar, em recuperação A gente já assumiu esse rancho aqui tem uns três meses, né? Então, devagarzinho, a gente está ajeitando Aqui é o nosso refúgio, né? Está para sair do centro também aqui Que bom Tomar as mordidas de mosquito É, esse mordido, nós nós mordemos também Diga lá, Zé O mosquito também merece um alimento forte Por que não, né? O sangue azul desse aqui A gente só pensa na gente, mas não pesa no pobrezinho O sangue azul vai precisar porque o meu é bem prequimia, não vinha não, hein? É, né? Vai no cabeção do cachorrão lá O cachorrão era o sangue azul, lim, murcha nele É Aproveitar vocês aqui ao máximo, eu quero ouvir moda Vamos aproveitar? E aí, Zé, lembrou de um blue aí? Tem um 4T que eu também gosto muito E dá sorte que o Cassiano também gosta Uhum Eu espero de coração que vocês gostem Tem tempo que não conta Qualquer tropeção será mera falta de ensaio Não tem problema É Olha lá Morena Mulata é o nome do Catergeti Vamos ouvir Minha Morena Mulata Coisa mais linda não há Sorriso do sol nascente Pele curto jato bar Olhos gaúchos rascados Por onde eu pude entrar Até o seu coração Conseguindo me abrigar A mágoa e a solidão Que vinham me atormentar O seu sussurro parece Com a brisa da chapada Balançando os verdes ramos Com flores desabrochadas Que entrando por meu domingo Faz a bela caminhada Até o meu coração Um dia em sua chegada Desperta-me o sentimento De minha alma apaixonada Com flores desabrochadas Visual exuberante, de simplicidade pura Sem orgulho ou vaidade, mas rainha da doçura É muito a você e eu, vivendo essa aventura Seu amor me torna rei, e me sinto nas alturas Seu amor me torna rei, e me sinto nas alturas Seu amor me torna rei, e me sinto nas alturas Pois é cachorro, desse tipo, a gente toda vez que encontra Normalmente tem música caipira pelo meio Amém, pelo meio, graças a Deus Falando em músicas, vocês tocaram músicas de trabalho recente Tem algo novo por vir, dizemos lá do Cassiano? É, o CD mais recente nós não contamos tudo claro Mas a gente já tem munição pra fazer uma beleza de gravação A coisa andou mudando um pouco de gravação O disco não tá praticamente saindo e tal Mas nós vamos fazer um arsenal de moda e despejar Vai ser bom, isso é bom É bom que a despejada vai ser boa É, já tem uma balaiada lá Só enfiar a mão na capanga e sair com a coisa Com certeza Sabe cachorro, tem muita letra nova né Aí se ninguém aprende a letra, dá uma amadurecida na coisa Pra você gravar Não é gravar muito, gravar o melhor possível né É que na verdade vocês foram muito Vocês foram muito seletivos né De não fazer qualquer coisa, não gravar qualquer coisa né É claro, a gente tem que levar a sério o que fazemos né Porque a nossa questão com a música caipira é uma coisa muito séria A responsabilidade é muito grande né A conversão sobre essa nova geração Que vem a agorizada que gosta de música caipira, raiz E ter a oportunidade de ainda tê-los aqui entre nós né Como alguns ainda estão entre nós É a oportunidade que tem de você ver E tá acompanhando de perto o trabalho E nós estamos agradecidos e felizes Porque tá tendo muito jovem Tocando viola e preocupado em cantar coisa própria Inclusive eu vim lá esse ano No encontro violeta do Pochorel Duplas ótimas Tem meninos aí novo, camarada de 18 anos, 16 e tal Tocando muito bem, cantando muito bem Então a gente tá estripado na ideia de que Isso não vai ser interrompido Ah, jamais, jamais Aqui na TV no qual eu estou né Que é a TV Cultura É a TV Cultura mesmo A TV Mais é a TV Cultura A bandeira TV Cultura A programação A grade dela é desenho animado Programas infantis pra família E a gente tem um público infantil fantástico Que bom né E assim a gente, claro né A gente tem nossa grade aqui Música sertaneja, vamos falar Os medalhões, as clássicas e as novas Mas desde que as crianças estejam nos assistindo Acompanhando nosso programa E tendo essa oportunidade Eu particularmente eu tenho a certeza absoluta Que independente se a música é caipira ou sertaneja Ela não vai acabar tão cedo Não, mas deixa eu te dizer Isso é um ótimo plantio Porque o que é caipira na gente Não é o corpinho Nem a descendência Nem genética não A nossa alma é que é caipira Verdade Então esse plantio é muito bom Você vai colher ótimos cantadores E ótimos ouvintes da música caipira daqui a muitos anos Amém, amém Bom pessoal, quem quiser contratar Zé Mulato Cassiano, essa câmera aqui Quem quiser contratar Vai estar aqui no rodapé né Telefone de contato Fala com o meu amigo, o irmão Davi Que está ali nos bastidores Só no Capcute Qual é que é? É né, Capcute É o editor de vídeo É, está ali Está com o dedo até brilhando Mas os dedos que eu quero ver brilhando Está aqui do meu lado E Zé Mulato Cassiano Vamos ver mais uma Deixa o Zé tocar rapaz Eu não estou desmantelando nada Não brigue crianças Não brigue aí Vamos ver mais uma Quando vai caindo a tarde Na despedida do sol Com nuvens avermelhadas Formando lindo arrebol Agradeço ao criador Por mais um dia vivido Nova manhã é esperar Pra cumprir outra jornada Se assim for permitido Lançando faixa de luz Pela fresta da ramagem O sol se despede agora Na incessante viagem Voando em formação Um bando de patos selvagens O líder que está fazendo O líder que está dando fogo Procurando outra lagoa Talvez em outras faragens A cruzada de avorenta Cantando na serra Cantando na serra Cantando na serra Uma cantiga monótona No brejo boa charrão Um bando bem barulhento Jandaiar ou maracanã Voar de alguma fruteira Tem muito na capoeira Mutamba e taramã Eu também já vou pro rancho Com calculada intenção Primeiro banho na bica Água fria do grotão Em faminto eu prevejo Uma bela refeição Cedo meu bem na barraca Numa montinha uma faca E um frango na outra mão É isso aí Eu tô aqui arrumando minha maquiagem O rapaz é meio Com a cara meio brilhosa Bom eu quero mandar um abraço A todas as pessoas Que acompanham o nosso programa Tanto de TV quanto de rádio Que em regras Quem nos ouve e nos assiste Quem nos assiste e nos ouve Aqui por televisão A gente abre o leque Vamos falar assim da música Ela deu caipira sertaneja moderna Enfim Os raiz O atual Os clássicos Mas o programa de rádio Mesmo a gente segue o nome mesmo O programa Café Caipira Lá a gente bate duro Na caipiragem Caipira mesmo É caipira mesmo É a segunda a sexta Das 5 às 7 E é uma grande satisfação Fazer o que a gente faz Nesses tantos anos de rádio E as pessoas que nos Acabam aqui nos acompanhando E agradeço aí de coração A todos E as emissoras Dentro dos quais A gente tem nossos programas No qual a gente tem Liberdade de trabalhar E não tem aquela coisa Você não pode falar isso Você não pode fazer aquilo Graças a Deus A gente tem liberdade A gente brinca bastante no ar Contando as histórias Tudo Mas sempre com muito profissionalismo A gente gosta do que a gente faz Então De modéstia a partir A gente conhece um pouquinho também Você já está bem enraizado Com esse público Ao qual a gente deve Esse benefício Da audiência E a alegria Que eles também recebem lá Quando alguém Recebe música de qualidade Com certeza Com certeza É aquela história Aquela brincadeira Do chumbo trocado É Você manda música boa Para eles Mandam energia positiva Para cá E a coisa vai Verdade Bom quem quiser contratar Zé Mulato Cassiano Está aqui no Rodapé O número de contato Fala com o Davi Rede social Vai lá acompanha O Instagram Até os vídeos Inclusive esse programa Quando Depois que vai ao ar Na televisão A gente disponibiliza Viu Davi Pelo Youtube Depois eu te passo O link certinho Para você Separar o material Lá tá Eu que agradeço Vamos ver mais uma Vamos ver o que é Qualquer um amor É rapaz Tem hora que Você que é o puxador Do Sambirredo Chega o taco Vamos cantar Então a previsão Do tempo É Tudo quanto Que a gente tem viajado Por esse Brasil Afora Os apresentadores Locutores de rádio Dão notícias Estão tocando Essa moda Que bom É pra me colocar Na minha grade também Então Bom é aí Que nós precisamos Você dar mais Um empurrão Vamos lá Porque tá muito boa Essa moda Pode comigo Resão do tempo Meu compadre Esse ano A chuva chega mais cedo Duvido certos sinais Para mim não fez segredo Sabia contar na seca Sempre no mil marvorito Razão para prevenir Guariba morrendo o fim E a Rúdia do Chico Na formiga cortadeira Que a gente chama Saúfa Fazer formigueiro novo É forte sinal de chuva Fora na beira do cor Do lado fraco da curva Com elevação seca E com o ninho da rainha Que lhe cai com a lua Jão de barro faz a casa Com a porta para o norte É sinal que vem do chão Com a tempestade mais forte Com a tempestade mais forte Constrói a parte de trás Com o barro de fazer pote Pronto para arraste-se Para a chuva do chão Para a chuva não invadir Que o rio vai banhar Com o clube do chão Com o clube veneno Oi Eu vou falar o que? Vou chamar o intervalo, né? Eu vou fazer um breve intervalo Beber uma água E voltamos rapidinho Não sai daí Naquele momento especial Para um café Você não vai se deixar levar Por qualquer marca Escolha o café de origem superior E produzido no sul do estado De Minas Gerais O café pantaneiro Tem sabor único e marcante Café pantaneiro O verdadeiramente raiz É isso aí Estamos de volta Rapidamente No nosso intervalo comercial Muito obrigado a você Pela companhia O carinho da audiência Estou aqui recebendo Meus amigos Zé Mulato Cassiano Da satisfação de tê-los Aqui no programa É até difícil De falar Porque a gente é muito Tem uma liberdade De amizade Apesar que a gente Só se vê uma vez por ano Mas é uma visão Muito boa, né? É bem visto, né? É bem visto mesmo Bem aproveitado É bem aproveitado Aproveitamento É muito bom E a gente vê Os colegas de comunicação Aquela coisa do Os colegas de comunicação Aquela coisa do ídolo, né? Eu às vezes Não conheci A história da dupla Zé Mulato Cassiano E no meu caso Já é o contrário Eu já conheço até demais, né? E a gente fica Muito à vontade Porque aqui com certeza Estou recebendo Dois amigos É Com a gente já Tem uma liberdade Brinca E a gente se vê Todos os anos Graças a Deus E eu estou muito tranquilo Aqui Na verdade Quem está se sentindo Visita Sou eu Eu estou feliz aqui Porque eu sei Que aí na casa Dos nossos Espectadores A nossa bonitura Está se meia tremendo Né? Se meia Meia cinza Mas com um pouco De boa vontade E coração aberto Vocês vão nos ver Assim mesmo Vai ver assim mesmo, né? Vamos aproveitar Aproveitar o máximo Você falou Você falou E nós estamos ainda Impregnados Do ambiente Do encontro de violeiros De Pochorel Né? Aquilo ali Fica na nossa oração O ano todo E até a gente voltar Então por isso aí Por você Obrigado Os outros amigos Os companheiros da viola Violeiros Tanto jovens Como já errados Eu fico feliz De ver isso aí De pé Nós vamos cantar Moda de viola Porque tem muito tempo Que eu não canto Um programa desse Eu não posso Cansar moda de viola Não pode Programa café caipira Sem moda de viola É Ficar igual Missa Sem a men Sem Então vamos cantar Para todos eles Violeiro É o nome da moda Muito bom Vamos ver então Viola pode chorar Mas vejo o seu som não muda Vou agradecer a Deus Preciso da sua ajuda Ai, ai, ai É pra mim Um dom de Deus Cantar moda de viola Isso o dinheiro Não compra e nem se aprende Na escola Quem nasce pra ser Violeiro É um privilegiado No tapinha da parteira Ele já me tá entoado E se amanhã soltar Na cantiga de ninar Ela pode observar Que ele chora do etá Violeiro é escolhido Muito antes de nascer Ele vem com a missão Cantar é o seu dever Desse tom maravilhoso Muito cedo e te descobre Que alegrar gente semelhante É um sentimento nobre Pode vir de um cantador Quando canta por amor Não faz decisão de cor Nem de rico e nem de pobre Não devemos ter orgulho Com quem Deus nos deu de graça Basta um pouco de egoísmo E o mal vira fumar Deus criou o ser humano Em perfeita harmonia Onde o Lino se conhece Pela sua poesia Tem que ter bons pensamentos Pra expressar bons sentimentos Um poeta de talento Não escreve heresia Um violeiro sempre mostra O que ele tem na bagagem Fica feliz quando o povo Entende a sua mensagem Mas nem todo ser humano Tem perfeita consciência Pra entender a sutiliza Quem vai na sua ciência Mas a viola quando toca Lindas emoções provocam Pela parte que me toca Eu agradeço a providência Essa moda de viola Nem eu escuto essa moda de viola Imagina vocês Não, que eu não escuto faz tempo Gente, calma Que eu não escuto faz tempo Calma, deixa eu respirar Olha, quem quiser contratar Zé Mulato Cassiano O telefone está aqui No rodapé da imagem Eu falo com o Davi Tem o Instagram da dupla Vai ter o vídeo desse programa Que a gente está gravando Nesse exato momento Através do nosso site Programa Café Caipira Tem todos os programas Desde o princípio de tudo Até o mais recente Você nos acompanha Por todas as plataformas digitais E redes sociais Mas principalmente Pelo nosso site Essa música eu lembro Eu acho que eu tinha Uma fita cassete Desse disco de vocês Ah É Sertão ainda é Sertão É do mesmo disco Não é? Não, eu estou enganado Não, eu não me lembro É, né? É muita coisa, né? Meu lembrador não é bom, não É Não é O seu lembrador está esquecido É, mas em 50 anos Pode cair uma névoazinha De esquecimento Ah, é, com certeza Não é 50 dias, né? É Mas aí Você falou no Instagram Eu gosto de repetir Porque Sim O nosso Instagram É Zé Mulato E Cassiano Original Aproveita Dá um cutucão a mais Lá no Instagram Ajuda, né? É Eu estou Rifei um cavalo Mangalarga Machador Muito bonito E muito bom E está lá justamente Também Inserido nesse assunto Você pode comprar o cavalo De bondade Eu garanto É Bonito, bom e esperto Esperto, né? E com o dono? Pois é O camarada chama É Astro Viola de ouro Bom Tudo influído em moda caipira Aí volta a certo E bom Viu, ô cachorro? Uhum O ganhador do cavalo Nós vamos lá cantar Na orelha de latil Ah, tem mais ainda Tem mais essa Quem ganhar o cavalo Até 500 quilômetros Está escrito, cara Não sei como é É É culpa sua, Davi Essa promoção aí Vamos levar o cavalo Pra pouco Só vai ter que derrubar A nuvi e assala Pra nós Então eu já me lasquei Porque daqui no Brasil É mil e lá vai fumaça Eu acho que vou ter que recuar Que eu ia bar mais pra perto Você encontra Com a gente na metade E a gente vai vir lá pra cá Cantando E assando o bicho Pra gente estar da fora Vamos ver mais uma? Vamos lá Vamos lá Vamos cantar Rapaz, tem moda aqui Pra é só enfiar a mão na capanga É Saiu mais 28 mil, né? Enfiar a mão na capanga Toca aí pra mim, compadre O Ninde Marimbona Vê se você acerta aí Vamos lá O Ninde Marimbona É uma história Ela tem até um toquinho De engraçado Mas ela é Pra você ver como é que A gente não pode deixar As coisas da tradição Fumir não Não, jamais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ninde Marimbona Vou apanhar uma flor No meio de um intestino Ai, tenho que me arriscar Cansei de viver sozinho Sei que vou correr perigo A verdade eu não escondo Cês meio que tiraram mel No ninho de marimbondo Por meus atos não respondo Marimbondada falou Que daqui vivo não sai Eu vou levar ferroada Vai pra dentro da trabalho Vou carregar minha flor Nem que eu faça uma roçada Não odeio os marimbondos Mas detesto as ferroadas Não me dou com a ranchada Por uma florzinha dessa Eu entro vendo fogo E o marimbondo Pra mim faz parte do jogo Vai ter nuvem de fumaça Se o enxame alvoroçar Eu passo fogo na casa Só pra ver o cinza voar Nenhum deus vai sobrar Também pode acontecer Do vespeiro se acalmar Esse caso leva a flor Sem precisão de brigar Vou prender lá no meu braço Me atar com todo o carinho Viver feliz para sempre E criar marimbondinho Vamos cuidar dos bichinhos Os marimbondinhos Os irmãos da moça É tudo marimbondo Bravo Subindo marimbondo Marimbondo Marimbondinho Olha gente Infelizmente nosso tempo acabou Eu quero agradecer Do fundo do meu coração A presença de vocês Que bom Sei que hoje vocês tiveram Um dia muito corrido Já vem da canseira Da poeira da viagem Da forrinja Da forrinja Do Pochorel Agradecer E mandar um grande abraço A esse grande amigo Professor Leles Que nos recebe sempre Muito bem Lá em Pochorel A todos os envolvidos No encontro de violeiros Os que estão envolvidos Hoje Os que já estiveram Que faz parte da história Abraço aí Para o prefeito Nelson Paim Ainda prefeito de Pochorel E vocês Cara Que eu não tenho palavras Obrigado Pela nossa amizade Pelo respeito E saibam que é recíproco Eu agradeço de coração Sabendo você Que essa porta aberta aqui Se eu pintei Para o lado de Cuiabá Você pode saber Que nós estamos aqui Na sua porta azul Muito bem vindo Com certeza Eu até vou trazer Os pão de quiche Porque o café Café Caipira já tem Obrigado A gente agradece A todos vocês O que você falou Todo mundo envolvido Direto ou indiretamente No encontro Gente Vamos cada vez Crescer esse trem mais Todo mundo está envolvido Se envolva mais Com seriedade E viva a Pochorel É a nossa festa E viva a música Caipira Viva o Brasil Viva o Brasil Gente muito obrigado Semana que vem Estamos de volta Com mais uma edição Do nosso programa Café Caipira Conheça aqui a nossa história O nosso trabalho Acesse Programacafecaipira.com.br Também o telefone Do Zé Mulato Cassiano Está aqui Aqui no Roda Pé Instagram Para você estar Entrando em contato Prefeitura Sindicato Rural Proprietário de casas de shows Eventos particulares Viola e violão mesmo Não tem banda Não tem helicóptero Não é É só o Davi E também pode ser festa Algum velório Uma coisinha Despedida de sorteira De casado De casado Algum velório Para chamar também Se o Chirifuno gostar De uma mora O certo é cantar É o justo homenagem Primeiro que um dia O dia do meu Que vai chegar Claro Se alguém cantar Uma viola em redor Eu vou achar bom Não dá de achar ruim E nós depende Da viúva ser Ajeitada Se o final Diante é boa É canto até rápido Mas não é vindo de barco Agora o que é Que fica claro Nesse contrato Que o assunto É com os outros Difuntos não Não tem papo Com o defunto não Até porque o defunto Ele fala muito devagar Não O diabo É que ele escuta Escuta e não responde Nada É um desprezo danado Ah não responde o que Só Às vezes E aí acerta O negócio com ele Demora um pouco O diálogo Mas com ele não Mas com ele não Sai fora Vão ouvindo o que Aquela que você sempre faz No finalzinho do show Ah pode Mas ela é mais compridinha Ou só tem aquele trechinho Do José Moulin Indo embora Não pode cantar Ela é compridinha Uma curtinha Ela é compridinha Quanto meu seu O que é Essa aí Essa aí Dá licença Minha gente Desculpa A falta Demora A falta Tá muito boa Mas tenho que ir embora Mas tenho que ir embora Dá licença Dá licença Tchau Tchau Quando deu gente Até semana que vem Tchau tchau Obrigado Programa Café Caipira Oferecimento Café Pantaneiro O Verdadeiramente Raiz Tchau